Lupi umas balas aqui, fez a visão de sou o véu Nem sei pra onde ir, é muita fumaça do véu Ela parece felina, as paletas querem me ver cair Munição no tambor, minha fé é o colete Pau, pau, pau Carro preto, vidro, fumé A cara do enquadra, assando esse farol Minha droga é mais quente, me sinto é o papo Já contei com a sorte, hoje eu conto o placo Drift, queimando o asfalto Meu câmbio e a mira sempre no automático Faça concorrência tipo vulto Fugir-me do decebite, eu sempre escuto Coleções de outdoor com meu vulgo Coleção de neurose, amém Meu mestre caderno é meio chucro Faço blocos de dinheiro de um jeito fácil Só não fiz mais porque já acabou meu zelar Com matemática eu sou um pouco problemático Vou atrás de você dentro do seu bar Mas não posso ser preso Então meus manos que andam armados Com essa Uzi te põe pra dormir vai te deixar deitar Comprei uma SUV pra levar mais gostosas no meu carro Só elas Ela com amiga dela e outra amiga da amiga dela Fiquei com ela e com amiga dela Pra não deixar nenhuma delas de vela E a vela pra acender Fumando vários igual Marley Fumei um dia que era pra um mês Não lembro mais o que eu ia dizer Lupe mais bela aqui Fiz a visão de sou o véu Nem sei pra onde ir É muita fumaça do véu Ela parece felina As paredes Querem me ver cair Munição no tambor Minha fé é o colete Pau, pau, pau Carro preto, vidro, fumei A cara vem quase saindo esse farol Minha droga, minha skate, me sinto Eu pago na bag e eu levo uma lemon Fumando eu não vejo pra soltar Ela sempre quer mais que uma foda Achando que eu vou perder meu tempo Que tempo é dinheiro Dinheiro eu não perco, eu faço demais Hoje eu vou avisando Se sentar com alguém, nós vamos atrás Cinco eita com Toda vez que levo na minha bag Você pode tentar Com todos os seus manos Queriam minha life E nunca vão ter Porque essa road no shop Ela quer o pacar Ela é pra tipo Andora Toma minha vara Ela fuma bem Não quer fuma prensa Ou quer fuma racha Se mexer, cabe canela Seca, canta igual que artigo bem Vou descer essa fama Se eu quero nirvana no fundo ela sabe Que o que eu trago na bag Não me permite confiar em ninguém Movimento Minha droga nas ruas Uma hora vai chegar na sua Serve um bad do meu growl Cê fumou Viajou, já achou que tava na lua Diz que gosta, mas eu sei que é tua Ela tá querendo ser minha tua Várias tretas na minha mente Eu só consigo ficar Não me esquece Me segue igual assombração Toda noite aparece Não é fruto da imaginação A forma que ela desce Quer conhecer o lado da ponte Onde as coisas acontece Tem finesse Se ela pede eu não paro Amor e dinheiro eu nunca declaro Se quiser um namorado Cê manda um e-mail pro Rodrigo Faro O que é isso meu filho calma Preto caro Soltou pro salseiro é sauna num Subaru Nós já andava armado Antes de vocês eleger o Bolsonaro Grupinho as bala aqui Fiz a visão de sou o véu Nem sei pra onde ir É muita fumaça do véu Ela parece felina As paredes querem me ver cair Munição no tambor Minha fé é o colete Carro preto vidro fumei A cara vem quase assando esse faro Minha droga é mais skate Me sinto eu pago Minha droga é mais skate 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 Obrigado.